Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos para mais um teste de placa de vídeo. Na realidade, esse daqui é um vídeo integrado a um processador, tá pessoal? E vamos testar. Esse vídeo integrado que eu vou testar hoje é o Radeon HD7310. Ele é bem antiguinho, tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. HD7310. Ele não chega a ter nenhum giga aqui de memória, pessoal. 384 megabits, tá? Então ele é bem fraquinho. E ele está presente, pessoal, nesse processador aqui, ó. Eu, a gente não espera o bom desempenho dele não, tá? Mas como eu testo tudo aqui, cara, qualquer processador que cai aqui, vídeo integrado que cai no teste, a gente vai testar ele também, tá? Não vamos fazer discriminação dele não. Então ele já está aqui na parte de 3D. Vamos rodar o teste. Eu vou fazer um teste rápido aqui, porque ninguém merece vídeo longo, né? Mas eu já não espero muita coisa dele não, porque esse processador aí, que está nele, eu fiz o teste dele, é fraquinho também. Então pode ser que ele nem rode algumas coisinhas. Olha aqui, por exemplo, nesse primeiro teste ele está batendo 9, tentando 10 FPS aí, mas está fraquinho. Até que eu esperava ter um desempenho pior. Até que ele está com 10 FPS, 11, mas está rodando. Então pode ser que um joguinho bem simplesinho, um joguinho 2D, um joguinho mais tranquilo, aí você até consiga com esse vídeo integrado, tá? Porque pelo menos está lento aqui, está bem, o FPS é bem baixo, mas está indo ainda, né? Eu já testei vídeo integrado piores que este. Bom, agora vai vir um que é mais pesado ainda, no DirectX 10, que é o da árvore, né? Que eu vou esperar só esse teste aí da árvore. E daqui a pouco eu pauso, porque eu não vou ficar esperando tudo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, aqui já está muito deficiente, ó. 1 FPS, 2 FPS. Então está vendo coisinhas mais, joguinho mais top, assim, que exige mais parte gráfica. Você não vai conseguir desempenho bom, não, tá? Mas enfim, agora eu vou pausar o vídeo, pessoal, e assim que tiver a pontuação dele para a gente ver, eu volto, tá? Então deixa eu pausar aqui, esperar dar a pontuação. É, pessoal, como eu imaginei, né? Uma pontuação horrível, horrível mesmo, 138. Nem mexeu aqui no velocímetro, ó. Nem mexeu, cara. Baixíssimo desempenho. Comparando aqui na minha abinha comunidade, que você pode encontrar aqui no meu canal, comunidade, teste de placa de vídeo. Quanto que deu? 138, ó. 138. Ó, pessoal, só vai ganhar aqui desse HD 6310. Vai perder para essas plaquinhas aqui, cara. São horríveis, ó, também, que eu já testei. São muito antigas. Então ele está horrível, cara. Ele perde até para essa daqui também, que é bem baixa, para essa daqui. Para uma GTzinha antiga também. Ah, cara, não dá, né? Se você puder fugir desse vídeo integrado aí, desse processador que tem esse vídeo integrado, fuja, porque você só vai conseguir o basicão dela mesmo, tá? Joguinho mais pesado, programinha que exige mais de parte gráfica, assim você vai ter dificuldade. Então, ó, não recomendo não. Isso aqui não tem como recomendar, né, pessoal? 138 é muito baixo. Beleza? Então, não tem. Vamos não recomendar aqui esse vídeo integrado. Beleza? Então está dando um recadinho, pessoal. Pontuação registrada aí no vídeo, nesse vídeo integrado. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço. Falou!